Salve galera, do Clássico! Boa noite e dará com mais um vídeo aqui para o canal de D.O.S. Seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay deste incrível jogo do canal E se tá chegando aqui através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações Pra você não perder nenhuma novidade, hein? Vamos fazer algumas missões aqui que ficou faltando, beleza? Se você não acompanhou o vídeo anterior, tá na descrição a minha playlist completa, separadinha Pra você assistir toda a gameplay até agora, beleza? É o seguinte, mano, o personagem aqui já começou a feder, tá? Então a gente vai ir nos mapas aqui e vai chamar muita atenção dos zumbis Então a gente precisa tá fazendo alguma coisa referente a isso, beleza? Pode ver que tá dizendo aqui, ó, faz tempo que você não se lava Você pode adoecer, inimigos podem sentir seu cheiro de longe Então é o seguinte, já tem uma missão aqui que já tá pedindo pra gente construir a pia, tá? Vamos clicar aqui que vai direcionar a gente direto lá pro craft dela, tá? A Tina É mais difícil farejar sobreviventes lavados e limpos Além disso, banho faz bem para a saúde Lava sujeira reduz o nível de radiação Então já tem os recursos necessários pra fabricar Gostaria de mandar um grande salve aí também para os parceiros do canal, beleza? É a Jordana, tá aí o link na descrição Fui lá buscar auxílio também com ela sobre isso, né? E também aí o Brunaço O canal deles vão estar na descrição aí Pra vocês poderem estar acompanhando também Se caso se interessar, tudo bem? Eles gravam aí o mesmo conteúdo de DOS Então é o seguinte, vamos fabricar aqui Ó, o objeto foi colocado aqui no nosso inventário Sensacional, tá? Tem várias coisas aqui que a gente pode estar produzindo, beleza, galera? Vai liberando aí no decorrer da nossa jogatina Deixa eu fechar aqui Agora, ó, já tá aqui Vamos colocar aqui, construir Mano, pra ele se livrar dessa sujeira Porque tá difícil, né, cara? Tá difícil, deixa eu pôr Vamos ver, vamos ver Mano, vou colocar perto aqui do poço, ó Eu ainda não ajeitei a base, tá? Ainda não ajeitei a base Ainda vou fazer isso Por enquanto, eu vou deixar bem aqui no cantinho, ó E aí, quando a gente sair aqui da base Ó, missão concluída com sucesso Fizemos aí Agora a gente tem aí um novo local Um recurso pra gente poder estar se lavando E galera, tem a bicicleta aqui Que é o nosso recurso aqui Pra gente poder estar se movimentando Pelo mapa, tá? Os itens aí que a gente precisa estar juntando Pra estar craftando aqui esta bicicleta Meu, parece que eu não tenho Esse aqui são os raios Parafusos Nossa, pede bastante coisa, hein? Se você já tem a bicicleta aí Comenta se demora muito Eu vou fazer um tutorial completo aí Vamos ver aqui Ó, rapaz Agora sim, ó Ó como é que funciona Tem um level 1 da Tina Vamos ver aqui Use água fria para se limpar E ficar livre do cheiro Que pode te entregar ao inimigo Que é o que a gente está passando Beleza? Aí esse daqui que é o sabão Sabão, ó Rapaz, da hora Remove sujeira É poeira radioativa E aumenta um pouco Sua energia máxima Olha que legal, hein? E ali requer a melhoria, né? Pra gente poder estar fazendo Esse procedimento aqui E a última aqui Que a gente remove sujeira Reduz drasticamente O envenenamento Por radiação E aumenta a energia no máximo Clicando aqui em melhorar, ó Mano, sensacional, hein? Então não é tão difícil assim A gente vai precisar depois aqui Buscar esses recursos, né? Essa conta aqui É uma conta inicial Então a gente praticamente Não tem nada Ah, eu tenho água aqui Deixa eu me lavar Cumprimos um objetivo ali também, ó Mano, e é muito interessante Aqui o jogo A jogabilidade dele, tá? O gráfico Ó, essa água é tão boa Nossa, velho Ficou da hora agora Vamos ver Quebre pneus antigos Com um machado Deixa eu ver aqui Ó, você clica na missão Ah, tá pedindo Pra gente entregar aqui Sugere Arranque borracha, né? Mano, mas eu tenho Essa borracha aqui Acredito que não A gente não vai nem precisar Quebrar esses pneus Porque eu já quebrei Esses pneus Eu guardei essas borrachas Aqui Deixa só eu ver Onde que elas estão E falar lá com o Clint também, né? Pra gente tá dando Um prosseguimento aí As missões Aqui, ó Borracha Inimigos aqui por perto, hein? Ih, rapaz Peraí, vamos dividir Ela tá pedindo duas, né? Se for só isso Tá tranquilo Tá tranquilo? Onde que tá o inimigo, cara? Vem cá que você vai ver O que é bom pra tosse E não é remédio não É uma faca Toma Ih, rapaz Quebrou Vai no soco Toma Ah, rapaz Aqui é porradão Oxi Já era Eliminado Vamos aqui descer Então Vamos falar com o Clint Hora do lanche Peraí, cara Peraí, peraí, peraí Ih, pior que o lanche Tá lá em cima, mano Depois eu busco Faz um 10 aí Fica na moral Ó, dá até pra falar Com o menininho aqui Só que a gente tem que conversar Com o Clint É... Falei com o Clint Vamos falar primeiro com a Bita Olha, é o Clint, tá? Eu tô vendo ele, tá? Então vamos falar com ele, né? Já que ela não Não quer assunto com a gente Clint e Bita Estavam discutindo algo Quando você chegou Parece que estavam falando Sobre os bons e velhos tempos Clint, você tinha que ter visto A cara do Sherp Saindo correndo do porão Perseguindo por um vagalume furioso Ei, eu já passei por isso A gente quase se deu mal juntos Onde um belo par de trouxas Que tempos E agora, cadê o Sherp? Ah, é você Obrigado por ajudar os degradantes Não sei se teria conseguido sozinho Vamos direto ao assunto Você precisa da minha ajuda? Encontramos esse artefato Que parece incomum Esse é o esporo do entreposto Que o Sherp descolou Um monte de lágrimas de sangue E esse negócio Não conseguimos entender Para que serve Pode dar uma olhada? Molezinha Você sabe muito bem Que os andarilhos Não trabalham de graça Bita Nem para os amigos É um mau presságio Se eu fizer isso de graça Vou passar fome da volta Eu sei, eu sei Podemos pensar em algo Menor É... Só para evitar Que seja de graça Cigarros? Serve Três maços Deve ser o suficiente Eu estava precisando mesmo Então ali A gente já tem um objetivo Nova missão Encontre cigarros para o Kling Então a gente vai ter que encontrar Deixa eu clicar aqui Artefato do cativo Kling passou no seu abrigo Ele pode ajudar Entre ter o artefato misterioso Consiga cigarros para o Kling Pela ajuda Você pode encontrar cigarros Com bandidos No deserto De ferro No bosque silencioso E entro em outros lugares Eu acho que eu tenho três Outras missões Ó, deixa eu falar aqui Agora com a Bita Precisamos pegar o Kling Ah, então tá Não dá para falar com a Bita ainda Temos que conseguir Fazer essa missão aqui Beleza, então Vamos sair aqui Já fabriquei até um machado Aqui novo Vamos encontrar cigarros Eu tenho dois aqui na base Então só precisamos encontrar um Tá de boa Então a gente vai precisar Ir no deserto Ó, apareceu a casa Sitiada aqui de novo Já tem vídeo no canal Mostrando como que é aqui Tá, casa sitiada Caso você não viu Acompanhe aí Beleza Vamos vir para as missões Normais aqui É deserto de ferro Que tá pedindo pra gente Tá indo Deixa eu ver aqui É, no deserto de ferro No bosque silencioso Também Mas vamos pro deserto de ferro Aqui Tô com energia aqui O suficiente Mano, a gente recupera Energia muito rápido Dentro da base Tá, a gente gasta aqui Indo pelo mapa Mas dentro da base A gente recupera muito rápido Opa, chegamos aqui Prazer ver você Ó, tem um Tem um soldado aqui Vamos falar com ele É, esse lugar É, esse lugar está repleto De inimigos Não consigo caçar Pode me ajudar A dar um jeito neles Tá, vamos lá Mas deixa eu trocar Essa arma aqui Vou com esse martelinho Aqui Nossa, tá cheio de inimigos Mesmo Vamos fazer a limpeza Do mapa E depois a gente coleta Toma Já era Ó, tem os pneus Ali pra gente Poder estar quebrando Também Deixa eu fazer a eliminação Aqui primeiro Olha, mano Que designer Sensacional, cara Toma Nossa, mano Ah, viu a gente Viu a gente Nossa, ele dá muito dano Toma Essa é a última Vamos recolher Todos esses itens Aqui Ó, já achei um cigarro Faltava Faltava só um Eu tenho dois na base Então já encontrei aqui Ah, mate Você não encontrou Nada de útil Nossa Vamos fazer a eliminação De mais um aqui Cara Esse cenário aqui É realmente incrível Ô, rapaz Papa de fundo Ih, mano Não tem uma arma aqui, não Eita, pega Toma Esse cara tá de pá, mano Peraí que vai dar porrada, ó Receba que é seu Mano, eu tô com machado, cara Pronto Já era É hora de voltar E falar com o caçador E pegar a recompensa Tá, mas vamos recolher Isso aqui primeiro Deixa eu fazer uma faquinha Ó, consegui mais um cigarro aqui Mais um também Objetivo concluído Deu os cigarros para o clima Vamos voltar lá Mas antes vamos dar Uma pequena farmada aqui, né Ah, itens enviados É o depósito Ganhamos aqui recompensas Que da hora, velho Deixa eu Peraí, vamos comer um negocinho Pá, pá, pá Bebê Tô satisfeito, hein Vamos dar uma olhada aqui Pegar essas coisas Aqui, ó Peraí Ó o pneu aqui Que pediu pra gente Poder tá quebrando E quero uma ferramenta adequada Qual que é a ferramenta? Ah, essa aqui foi a Eita, pega Que susto, mano Pronto Ah, um martelo Improvisado Vai precisar, mano Ó, rapaz Nossa Peraí, mano Pronto Já se foi Deixa eu dar uma basculhada aqui Aí, mano Já consegui outra arma aqui Mano Muito da hora mesmo Viu Só que eu não tô Eu não trouxe aqui Os itens necessários Vamos ver se dá pra gente Ih, mano Ele me viu Peraí, corre pra cá Que tem outra vindo ali, cara Pronto Já se foi Nada de útil Pegar essas coisas aqui Pra ver se eu consigo Olha, mano Tem aqui Tem, tem Nossa Pega tudo Pega tudo Aqui tem mais vegetais Pra gente poder tá plantando, cara Então, já que eu tô aqui Eu vou pegar todas essas coisas aqui Depois eu retorno pra lá Uh, vamos Vasculhar a barraca Não encontrou nada de útil Poxa, hein Mancada, cara Eu acho que eu vou voltar lá pra base Beleza? Ih, rapaz Viu, gente Tá cheio de zumbi aqui, mano Deixa eu voltar lá pra base Depois a gente volta aqui Pra ver se Se pega a borracha Tá? Eu tenho o instrumento lá também Voltar aqui pro abrigo Rapidinho E já tem novas Novas recompensas Ah, inventário tá lotado Então deixa eu voltar aqui Bora Então deixa eu entregar aqui pra ele Ó, tem comida ali, mano Tá aí Pronto Agora podemos trabalhar Um longo caminho pela frente Requer muitos cigarros Precisamos de um maço inteiro Só pra chegar No entreposto É um artefato muito bom Venha até o entreposto Se quiser um trabalho Então missão ali concluída Itens enviados ao depósito Chega até o entreposto Fale com a Bita Vamos ver aqui Então vai liberando sempre missões Aqui pra gente poder tá fazendo Ó, beleza? Tudo bem Se você não quiser compartilhar Nosso tempo está se esgotando Suas façanhas aumentam muito Nossa demanda Ó, o sinal clicando ali Nos botões da rádio A diretora do instituto Quero falar com você Os cientistas pagam bem Mas o chefe deles É completamente diferente Abrigo Estão na escuta? Aqui quem fala é a diretora do instituto Doutora Vera Oh, é Rolodova Nossa Tivemos um incidente No armazenamento de amostras Precisamos urgentemente De amostras biológicas De espécie necrosfera As amostras devem vir De áreas altamente contaminadas Por radiação E tenho um pedido pessoal A Bita Não deixe eu E o instituto na mão Como da última vez Nossa Ela é jogo duro, né? Não superou ainda O lance dos vagalumes malucos Certo Me traga as amostras E eu os repasso Para o instituto Então temos aí Uma nova missão Pra poder tá Fazendo, beleza? Ó, chega até o entreposto Obtenha amostras Biológica dos cinzentos Tá? Então novas missões aqui E também ali dos pneus Né? A dos pneus A gente vai fazendo ali No decorrer Aqui, ó Já conseguimos Novas recompensas também Caixa do caçador Tá? Vem tudo pra cá E eu vou Vou guardar aqui Os itens A gente vai fazer Essas missões Só que aí Eu vou gravar No próximo vídeo Beleza, galera? Eu vou finalizar Esse daqui Deixa só eu ver A recompensa Que vai vir Nossa Olha o tanto de coisa Cara, mano Sensacional Então é isso Beleza, galera? Se você tá gostando Da série Deixe seu like no vídeo Se inscreva no canal Marque as notificações Compartilhe com um amigo Também, beleza? Te espero no próximo vídeo Um grande abraço Fui